Como é esse seu processo criativo? Então, meu processo criativo é uma coisa meio doida, assim. E aí eu gosto de me conectar com produtores que trabalham de forma intuitiva. Sim. Eu gosto de produtores que parecem magos, sabe? Sim, sim. E trabalha para além da música, vai já na espiritualidade. Ah, mas aí você faz uma imersão. Aí eu faço uma imersão, eu falo, olha, eu quero fazer uma música, um tema que eu preciso ouvir sobre isso, eu e a população. Acho chique. Aí o produtor maravilhoso, o RDD, um beijo, o RDD mestre. Sim. Produtor baiano maravilhoso. Aí ele chega lá, já sente a energia, eu sem precisar falar, ele já cria em cima. E na hora de compor, eu gosto de compor junto com o produtor do lado, porque daí eu vou perguntando, o que você acha disso aqui? Isso aqui é legal? Muito legal esse encontro que você teve com o RDD, porque é isso, a gente precisa do produtor. Muito. É uma extensão nossa, né? E aí quando dá certo, a gente quer, obviamente, repetir. Os produtores musicais, na minha vida, eles são grandes responsáveis pela formação da minha característica artística, da minha personalidade. Eu aprendo muito com eles, porque eles me trazem pontos que eu não enxergo em mim. E aí quando eles falam, aí eu levo a sério e aí eu consigo me valorizar mais. Então eu não seria nada sem os produtores que passaram na minha vida. Aí eu tenho certeza que eles também não seriam sem você, porque uma mamacita na vida, né, meu amor? E esse apelido, de onde veio? Menina, se eu te contar que esse apelido veio de um casamento, uma relação, eu morava junto, é casar, né? É, pode ser. Fiquei três anos e meio morando com um chileno, bem no início da minha carreira. E ele, por ser chileno, né, ele falava espanhol e ele me chamava de mamacita. Ah, e aí isso espalhou pela família? E aí como ele falava muito assim, às vezes na hora que eu ia brigar com ele, ele me chamava de mamacita. Aí um dia ele falou, eu falei, você não escuta quando eu estou falando? Ele falou isso, mamacita fala, vagabundo senta. Ai, e veio dele ainda a frase. Por isso que eu botei no Também. Entendi. E aí se popularizou por causa da música Também. E ele não tem direito autoral na música, ele não assenta. Não tem direito a nada. Você não tem direito a nada, você... A nada. Entendeu? Ela te deu a ideia, deixa, ela botou na música. Não, ele achou engraçado na época, quando eu botei, me achou assim, me achava doidinha, né, óbvio. E ele é um querido. A gente tem isso, né? As pessoas acham a gente doidinha. Acham, é tão bom, né, quando acham. É verdade, gente, eles precisam também de doida. Eu gosto que me achem doida, que me subestimem, porque daí o impacto é maior. Bum! Vem cá, e falando em mamacita, eu lembro que a Luísa lançou uma música chamada Mamacita. Com o Xamã, que é maravilhosa. E aí rolou um remix com você. Sim. Você se apresentou também com ela? Me apresentei. Quando ela foi lançar a música, ela me mandou uma mensagem antes, falou, ó, vou lançar uma música chamada Mamacita. E tudo bem? Eu falei, tudo ótimo, se tiver coreografia, já me ensina. Olha, se tiver um tic-toc. Isso, aí a gente veio gravar aqui no Multishow o Música Boa Ao Vivo com a Glória. Sim, eu lembro. E era com a Luísa. Aí eu falei pra ela, você me mostra coreô? Eu quero dançar essa coreô. Ela, sério, eu falei, eu quero. Aí, no Ao Vivo, a gente foi dançar e eu fui lá me exibir dançar do lado dela. Aí depois disso, a gente fez o... Ela me chamou pro remix. Ai, que mara. E eu amei, óbvio, né? Claro. E eu acho que você é inspiração e Mamacita e toda essa sua vivência inspira muita gente. Mas a gente vai aproveitar esse gancho pra assistir o clipe. Bora! Bora!